Zoom Fashion, oferecimento Kadima Shopping, o maior shopping da região. Começou a contagem regressiva para a Feveste, que volta em estilo presencial de 1 a 4 de setembro. A Feveste vem contando várias histórias de superação e diversidade com a Carol e a Milena, que vão desfilar na passarela do desfile do Firjan Senai Espaço da Moda, no evento. Backstage, com os preparativos do desfile do Senai, lá na escola do Senai Espaço da Moda. E um spoiler, atenção, atenção. A Feveste desse ano vai trazer figuras como Dudu Bertolini, Jesus Luz e Aline Campos. Vale a pena saber quem são. Consultor do evento, designer de bolsas que são verdadeiros objetos de desejo, Tayroni tem muita novidade para contar. A Bontal é outra história de sucesso na Feveste, de sucesso e sustentabilidade reconhecida com vários prêmios. Venha conferir. Eu sou a Heloísa Marra, especialista em cultura de moda, e vou contar para vocês algumas coisas que vão acontecer na Feveste. Como é ser diferente? Quebrar padrões de beleza nos editoriais de moda e na passarela. Milena Andrade e Caroline Garcia Sanches Rocha, alunas do Firjan Senai Espaço da Moda, contam como isso vem acontecendo na vida delas. Eu estou aqui com a Milena Andrade, que é modelo, e vai desfilar no dia 2 de setembro, no desfile dos alunos do Senai. Como é que tem sido essa vida de modelo completamente fora dos padrões? Então, no começo da minha vida foi um pouco difícil, porque tem aquela coisa da aceitação, e como eu era pequena, não entendia, meus pais também não sabiam o que era o albinismo, foi bem difícil para mim. Mas depois da adolescência eu fui criando maturidade, fui pesquisando e fui entendendo que isso é totalmente normal, e essa sou eu. Então, foi difícil, mas eu vejo que hoje a gente precisa sim começar a incluir pessoas albinas, pessoas com vitíligo, mais modelos plus size, porque é isso que a diversidade, é isso que o mercado da moda precisa disso hoje, entendeu? Porque a gente já passou desse padrão, das modelos seriam a mesma coisa, a gente precisa da diversidade e da inclusão. Milena, você pode contar para a gente quais são os seus ícones de moda? Com certeza, é disparado, a primeira é a Gisele Binting, e a segunda, que é uma modelo que tem vitíligo, que ela é conhecida como Winnie Harlow, ela é canadense, e assim, para mim, ela é um marco muito importante na moda. Esse paletó eu peguei do meu próprio avô, entendeu? Caroline Garcia Sanches Rosa foi uma das escolhidas para desfilar na apresentação dos alunos do Senai Espaço da Moda na Feveste. Costureira, Carol sofreu ano passado uma súbita paralisia dos membros inferiores. Eu tive uma surpresa, fiquei um ano sem funcionar nada, da cintura para baixo, e com uma junta médica maravilhosa, começaram a tratar. E hoje eu ando de muletas, tenho a paraplegia da perna esquerda ainda, mas tenho fé em Deus como nunca perdi, que sempre eu ia voltar a andar, que eu vou voltar a funcionar essa perna também. Isso é um pequeno detalhezinho ainda que vai ser conceitado. O Senai Firjan me proporcionou momentos maravilhosos nessa minha recuperação. Nós resolvemos que eu tinha que fazer um curso para poder me relocar no meu ambiente de trabalho, né? Eu conheci, no caso, várias pessoas maravilhosas que me ajudaram muito na minha recuperação. Nós rimos, brincamos, choramos. Tivemos a surpresa de sermos presenteados com a fabricação das peças do desfile da Feveste e de poder sermos também algumas das modelos. Foi um presente que nos foi dado. A Feveste ainda nem começou. E olha só a animação. Fomos assistir ao ensaio fotográfico dos looks do desfile dos alunos do Senai Espaço da Mola, comandados pelo professor de fotografia Jander. Os alunos vão entrar na passarela no dia 2 de setembro em duas sessões, às 14 e às 19 horas, dentro do tema do evento, celebrando todos os corpos. O desafio foi aprender a técnica de upcycling e dar um novo sentido a materiais que seriam descartados. A partir daí, a turma pintou e bordou, criando peças em vários tons de jeans combinados com cores neutras. O DJ e modelo Jesus Luz e a namorada, a modelo e atriz Aline Campos, vêm para a Feveste 2022. Ele na plateia e ela na passarela. Corpão de sereia, bailarina clássica desde criança, Aline Campos será uma das tops do desfile que acontece dia 1º no evento. A Aline começou sua carreira no balé do Faustão, foi repórter do CQC e apresentou um quadro escrito por ela no Pânico. Agora está focada na carreira de atriz no cinema. Ator e DJ brasileiro, Jesus Luz, começou a ficar conhecido depois que o fotógrafo Stephen Klein o selecionou para um editorial da revista W, junto com a cantora Madonna. A partir daí, sua carreira decolou e ele desfilou para marcas como Dolce & Gabbana e Givenchy. Moda e diversidade são temas que têm tudo a ver com Dudu Bertolini. Diretor criativo, estilista, stylist, comunicador, Dudu é uma verdadeira explosão de criatividade. Em 2003, fez uma estreia vibrante na moda com sua marca Neon ao lado de Rita Comparado. Modelos com atitude, muita cor e imaginação marcaram as criações da Neon na passarela da São Paulo Fashion Week. Um dos pontos altos da marca foi o desfile de verão 2012 no Museu Brasileiro da Escultura em São Paulo. Consultor disputado pelas ideias criativas, é dele o styling das campanhas geniais da Irrita, marca da sua ex-sócia Rita Comparado. A convite do Cindy Veste, realizador da FEVEST, Dudu Bertolini vai visitar o Firjan Senai Espaço da Moda e conversar com os alunos sobre moda disruptiva e diversidade. Legenda Adriana Zanotto A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Em tempos tão confusos, nem sempre conseguimos enxergar as coisas boas que continuam acontecendo à nossa volta. O Marcos e a Paula foram morar juntos no apartamento que eles compraram. A Dona Ana se aposentou e trocou a vida da cidade grande pela tranquilidade da serra. Está amando morar pertinho de tudo. A Alice e a Júlia viraram sócias e estão montando um escritório lindo no Vila Boulevard. Apesar de tudo, sonhos continuam existindo. E há 49 anos, a Gémini constrói sonhos junto com você. Associe seu negócio a boas oportunidades. A Cianf. Seja associado e descubra as vantagens de pertencer a um grupo que incentiva o empreendedorismo, o desenvolvimento e a cidadania. Na Cianf, sua empresa terá acesso à divulgação, serviços profissionais em várias áreas, convênios e descontos exclusivos. Não perca tempo. Associe-se já. A Cianf. Seu sucesso começa aqui. Vamos falar agora de sustentabilidade? A Montal, que também participa da Fevest, é premiadíssima nessa categoria. Em 2013, recebeu o prêmio Firjan Ação Ambiental. Em 2016, o prêmio Nacional de Inovação. E esse ano, o prêmio Estratégia ODS, dado pela ONU. A Montal é uma empresa sempre na frente em matéria de tendência e de inovação. Eleonora, pode explicar pra gente qual é a importância desse prêmio pra Montal? Então, a Montal, ao longo dos anos, ela vem desenvolvendo alguns trabalhos. E esse ano, esse prêmio da ODS, ele vem ao reconhecimento de alguns trabalhos que nós desenvolvemos aqui dentro da Montal. Como foi o fantoche, que é fruto de produtos, de subprodutos da Montal, que vai pras escolas, que serve pra teatros. E tem equipe já fazendo isso, né? Trabalhando esse material. Nós temos o trabalho dos bancos, todos os retalhos dos bancos, de retalhos, que depois são encapsulados pra virar esses bancos também, né? Então, essa preocupação sempre com o sustentável. E a Montal também é uma empresa, literalmente, de mulheres, né? Então, tem esse lado da força da mulher aqui dentro também, que eu acho bem interessante também. Eu passo a mim visando esses trabalhos. Débora, quais foram as cores que você pensou e a tendência pra essa coleção agora? Vamos lá. As cores que eu pensei foram mais, assim, um tom de azuis, uns tons mais calmantes, uns rosas, mais claros, sabe? São cores mais leves. Por quê? Pra nos remeter uma coisa de calmaria, uma coisa de tranquilidade. A gente passou por um período, agora de pandemia, né? Agora a gente tá num período pós-pandêmico aí, de muito nervosismo, de muita pressão, né? Que as pessoas ficaram muito assustadas com tudo, assim. Então, assim, como a gente trabalha com essa linha de dormir, a gente quis trazer essa calmaria. Então, assim, a nossa linha fala muito, assim, do mar, do céu, cores que trazem essa calmaria pra gente. Essa aqui é uma coleçãozinha mãe-filha, que é um pijama americano super clássico, tá vendo? Uma estampa de coraçãozinho bem suave, bem leve. Aqui a gente já entra nesses tons de mar, sabe? Mais gráfico, mais tranquilo, né? Isso, com uns porrais, assim. Essa renda aqui é uma renda bem diferenciada, que é uma renda chantilly, mas com elas tamo, que consegue acomodar melhor o seio, o rosto. Aqui você consegue ver melhor essa renda, é uma renda bem diferenciada no mercado. Muito, muito bonito. E aqui é um tecido sustentável também, porque esse tecido aqui é viscose. A viscose tem toda a sua cadeia natural, né? As nossas estampas, elas são sempre exclusivas. A gente faz todo o nosso desenvolvimento de estampa. E aí aqui, agora a gente pegou o azul e começou a brincar, lincar ele um pouco com rosa. Uns tons de rosa também. Aí tem aqui uma peça no citim, que o citim é um tecido nobre, né? Essa peça aqui também tem... Tem, bem diferenciado, as costas dela tem um decote bem profundo, sabe? Esse detalhezinho que na pele não aparece, né? Ele é um tule cor da pele. Só pra não ficar aquilo muito aberto e ficar desconfortável pra pessoa usar. Então a gente pensa muito no conforto da mulher também, na hora de desenvolver o produto. Débora, você podia contar pra gente como é que foi esse projeto do algodão sustentável, essa linha que vocês fizeram? Sim, esse projeto, a gente tem essa proximidade com o que é natural, que é sustentável, já de muito... Desde que eu entrei na Montal, como eu assumi como estilista, né? Como designer. Há 15 anos atrás eu lancei a Montal Natural Como Você. E foi uma coleção de muito sucesso, que saiu em todas as revistas internacionais, né? A gente conseguiu mostrar isso de uma forma bem legal. E agora, 15 anos depois desse projeto, a gente lançou novamente esse Montal Natural Como Você. O tingimento, por exemplo, esse aqui é um tom de verde. Os tons de verde vêm de tons herbais. Então são feitos a partir de ervas pra gente conseguir esse tom de verde. Lindo esse tom, né? O tom do vermelho, ele já vem do urucum. Débora, como é que funciona essa cadeia de produção de roupas em algodão orgânico? Então, esse algodão orgânico foi uma parceria que a Menegote fez com uma comunidade na Paraíba. Eles levaram a semente, uma semente já pré-selecionada, né? E eles garantiram a compra desse produto. Então, eles levaram esse produto pra... Eles levaram a semente, lá eles plantam e eles garantem toda essa compra. Até os sacos, são sacos de linhos que são colocados nesse algodão pra não ter nenhum contato químico com nada que não seja orgânico, entendeu? Então, ele tem toda essa sua cadeia orgânica. Ele é amaciado de que forma? Na empresa, ele é feito, foram desenvolvidos um amaciante a partir da casca do arroz. Quando a Menegote lançou esse produto, a gente comprou essa ideia. Então, a gente acreditou nesse trabalho, né? Comprou esse produto. E aí, agora pra essa cadeia ficar completa, a gente precisa que o público entenda e o público consuma esse tipo de produto pra que a gente consiga manter essa cadeia, pra que ela não seja quebrada. Música 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 Estamos Juntos é muito mais que só uma frase pra Stan. Representa a nossa dedicação em criar produtos pensando no que mais importa. Você e sua família. São fechaduras, puxadores, cadeados e outros itens que estão no balcão de sua loja, no seu dia a dia e até nas suas horas de lazer. Por isso, tenha uma só certeza. Em todos os seus momentos, tem que ser Stan. Em tempos tão confusos, nem sempre conseguimos enxergar as coisas boas que continuam acontecendo à nossa volta. O Marcos e a Paula foram morar juntos no apartamento que eles compraram. A dona Ana se aposentou e trocou a vida da cidade grande pela tranquilidade da serra. Está amando morar pertinho de tudo. A Alice e a Júlia viraram sócias e estão montando um escritório lindo no Vila Boulevard. Apesar de tudo, sonhos continuam existindo. E há 49 anos, a Gemini constrói sonhos junto com você. Associe seu negócio a boas oportunidades. A Cianf. Seja associado e descubra as vantagens de pertencer a um grupo que incentiva o empreendedorismo, o desenvolvimento e a cidadania. Na Cianf, sua empresa terá acesso à divulgação. Serviços profissionais em várias áreas. Convênios e descontos exclusivos. Não perca tempo. Associe-se já. A Cianf. Seu sucesso começa aqui. Encerramos o programa no charmoso ateliê do Tayroni, num dos galpões da antiga fábrica Ipú. Em clima industrial retrô, temperado por móveis pé de palito e poltronas forradas de oucinha, fomos descobrir que surpresas ele anda preparando. O Tayroni está abrindo o ateliê dele a partir de setembro agora. Com uma coleção super variada. Ele vai apresentar essa coleção, vai mostrar quais foram aqui as inspirações para cada modelo. Então eu vou começar aqui com uma linha que a gente trabalha muito aqui. que é a linha esportiva, que até você me deu prazer de comprar uma linda. Sua, eu já comprei. Ó, a gente trabalha muito com nylon. Esse nylon é um nylon borrachado, que ele é impermeável, né? Hum. Uma bolsa bem leve, bem de academia, né? Bolsa bem de academia. E outra novidade que a gente traz também é uma parceria com a Sinibu. Tem uns materiais trançados, assim. Lindos. Lindos, né? Isso aqui é trançado a mão, não a mão. Gente. Eu gosto muito de misturar estampa. Não como um paintwork, mas como uma experiência de cor. Ah, uma coisa também que eu acho que você vai amar também. Essa linha de conta. A linha das contas, é. A gente tem a conta colorida. E essa aqui é uma malha de metal, assim. Também feita uma a uma. As bolinhas são pretas, uma a uma. E essa linha aqui é um material feito com o gurgurão da Sinibu. Que é a próxima coleção que a gente vai lançar. E a gente está tendo o prazer também de fazer uma parceria para o desfile da Fevestre. A gente vai trabalhar com as fitinhas no cabelo das meninas, das modelos. Ah, que legal. Uma parceria que eu fui convidada pela Cândida, que é responsável do desfile. E a Sinibu assinou embaixo e a gente vai participar. Que maravilha. Tayroni, você podia contar para a gente de onde vem o seu nome, Tayroni? Essa história toda começou com a minha avó. Minha avó super apaixonada por Tayroni Power, que era um artista hollywoodiano, né? Da época, assim, de ouro, de Hollywood, né? Ele é irlandês, o nome é irlandês. Então, quando eu nasci, colocou Tayroni. Só que teve um probleminha. Na hora de registrar, na época, não se registrava nome americano ou qualquer nome que não fosse. Aí colocaram Tayroni com a i. Eu sempre amei meu nome, mas sabendo da história, quando eu abri minha marca, eu trouxe o Y, que é o Tayroni com Y, que eu uso até hoje. Você é filho de um sapateiro, uma pessoa, de um artesão de sapato. Como é que você resolveu? Qual foi o primeiro sapato que você fez? Como é que isso começou? Meu pai, sapateiro, oficial de sapateiro, artesão mesmo, que pegava do desenho do seu pé, media e fazia o sapato. E ele começou a ter sapato ortopédico na época. E eu tinha o pezinho torto. Foi uma inspiração para ele fazer o sapato. Então, até hoje, eu gosto de bota. Sempre gostei de coisas pesadas, justamente por isso. E juntou meu pai com essa área de couro, né? E minha avó como costureira. Minha avó, eu sempre fui muito ligado a ela e aprendi a costurar com ela. Então, eu juntei o couro com uma corte e costura. Aí você perguntou qual foi o primeiro sapato que eu fiz. Eu não comecei a prender sapato, eu fiz a roupa. Ah, olha. E foi interessante que a gente tinha muita festa. Friburgo, sempre muito frio. E eu comecei pegando um tapete e do tapete fez um casaco. Aí, dali, começou. Aí, meu avô tinha um português grandão. Ele tinha um casaco de camurça. Na época, o material era muito difícil, né? Porque a gente tá fora do polo desse material, né? Criança de roupa. Aí, eu peguei o casaco dele e transformei num casaco pra mim. Aí, quando eu abri a loja, eu queria fazer bota. E meu pai era meio contra isso, né? Ele não queria, queria que eu pegasse os caminhos. Eu falei assim, não, eu quero fazer, eu vou fazer. E foi o maior sucesso. A gente fez muita bota e o sapato. Que até hoje, todos chamam de sapato Taironi. Ah, como é que é esse sapato? Que é um sapato de sola alta, tratorada. Que hoje tá super. Se ele tivesse hoje aqui, seria super atual, assim. Tratorada, assim. Eu sempre trabalhei com... Sempre gostei de camurça e couro de búfalo. Que era um couro bem forte e resistente. O sapato era bem brutão, assim. Foi um sucesso. Até hoje, as pessoas falam dos sapatos. E muita roupa de couro, em camurça e tudo, né? Você me falou que morou em Nova York, né? Como é que foi essa fase? A cidade dos sonhos, assim. Então, eu fui numa época que Nova York era muito agitada, assim. Uma época muito agitada. Que tinha muito happy hour, tinha muita coisa acontecendo. E quando eu fui, eu sempre gostei de certos designers que trabalhavam com couro. A Zedine Ayala, que é um tunisiano maravilhoso. Então, eu tive a oportunidade de ter na mão o trabalho dele. Coisa que eu só vi em revista. Eu sempre adorei revista, sempre consumi muita revista, muita coisa. E lá em Nova York, eu tive essa oportunidade de ver tudo. Jean Paul Gaultier, na época, super em alta, assim. As pessoas que eu sempre admirei. E eu pude ver o trabalho na mão. O que é um trabalho bem feito? E eu me identifiquei muito com isso. Porque eu sempre fui muito cuidadoso no meu trabalho. Eu acho que meu sucesso até hoje veio através disso. O cuidado que eu sempre tive. Porque minha avó como costureira, meu pai como sapateiro. Acabamento de sapato tem que ser impecável. E minha avó era daquela costureira que fazia pence. Antigamente, as roupas não tinham elastano. Então, você tinha que fazer pence pra tudo casar. Minhas blechas tinham cintura fina. Isso tudo me encantava. Então, em Nova York, tivemos uma oportunidade de ver isso de perto. Aí, eu fiz alguns cursos na EFAIT, que é uma faculdade moda em Nova York. Tecnologia e Moda. Fashion. Fashion. Maravilhoso. E lá dentro da faculdade, tinha um cortume. Olha que coisa incrível. Eles trabalhavam, é, na época... Isso era anos de... Anos de 90, é. Que eu cheguei em dois mil e pouco. Foi o período que eu mais fiquei em Nova York. Eu morei mesmo. Né? E lá nessa faculdade, nessa universidade, você tinha acesso. E na época não tinha tanta escola de moda no Brasil, né? Não. Eu sou bem autodidata, assim, eu quis fazer cursos de verão lá, porque eu não podia ficar muito tempo. E eu fui primeiro, eu fiquei quatro meses, né? Que é uma meia cidade, eu fiquei quatro meses. E pra época era um período grande, né? Mas eu falei assim, eu quero passar um tempo. Aí, depois desse dia, eu fiquei dois anos e meio. Ai, eu... Quando eu voltei, eu fiquei dois anos e meio. Ficou trabalhando, estudando... Fiquei estudando e muito pesquisando, assim. Porque lá tem muito brechó, lá tem muito pessoas especializadas em roupas dos anos 50, que é um estilo que eu amo até hoje, né? Então, móveis. Então, lá tem acesso a isso. É muito setorizado. Muito assim, ah, eu quero estudar decoração dos anos 50. Tem de tudo. Tecido original, até uma réplica que é vendida a um preço justo que você pode comprar. Isso me encantava muito. Na época, aquela questão de muita roupa estruturada com a ombreira. Com a ombreira, isso. Então, pra mim, isso era uma pesquisa. Eu poderia ter acesso a esse programa. Mas eu trouxe tudo pro Brasil, quando eu voltei. Então, pra mim, isso era uma pesquisa. Zoom Fashion. Oferecimento Kadima Shopping. O maior shopping da região. Conservação. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti